Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no meu cabelo. Gostaram? Show de bola, né? Cabelo soltinho, macio, lisinho e não foi progressiva. O que eu usei desta vez foi esse Botox. É o Nanobotox da Richer. Ele não tem formol. Ele é enriquecido com óleo de macadâmia e ácido hialurônico. Ele restaura, dá brilho intenso, ele é antifreeze e reduz o volume. É muito cheiroso, muito cheiroso. O cheiro dele fica no cabelo. Ele, assim que você passa, ele já deixa o cabelo bem alinhadinho. Que aí eu penteei ele, deixei ele bem alinhadinho. Aí já facilitou para escovar e para passar a prancha, porque ficou super, super, super liso. Mas, assim, gente, Botox não é para alisar o cabelo, tá? Lembre-se sempre disso. O Botox, no caso desse aqui, ele é um tratamento. Ele não é para alisar. Esses Botox que tem no mercado que alisam o cabelo, é a mesma coisa de progressiva, tá? Então, não se iludam. Agora, esse aqui é para tratar o cabelo, gente. E eu amei muito esse resultado. Vou mostrar para vocês. Aqui no meio, meu cabelo estava bem ondulado. E se vocês querem saber o passo a passo para ficar com o cabelo bafônico, continue assistindo esse vídeo. Então, já ela vê, já está quase seco. Eu usei um shampoo revitalizante de limpeza nutritiva, que é esse aqui, da Richer também. Tem que secar uns 80% do cabelo. Meu cabelo já está quase todo seco. Só a raiz mesmo que demora um pouco mais. Então, assim, como já tem mais de três meses que eu fiz progressiva, Então, não tem jeito, né? Essa parte aqui é um terror. Então, eu vou estar concentrando bem aqui, porque aqui a parte de cima do meu cabelo é lida. Mas aí você pega, ó, tira essa partinha aqui, ó. Tcharam! Ó, fica essa ondulação. Eu vou estar passando o Botox. Lembrando pra vocês que agora a linha da Nando Botox, eles mudaram a fórmula. Então, ela está branca agora. Não tem mais o matizador nela. Ó. O outro que eu utilizei, que era uma amostra que eu peguei na feira, ele era meio azulzinho. Mas um azulzinho bem clarinho também. Mas nada impede de você colocar um pouquinho de matizador nesse Botox pra poder passar no seu cabelo e matizar. Ou então, eu vou fazer diferente. Quando eu terminar de passar esse Botox, na hora que eu for enxaguar, eu passo um pouquinho de matizador se eu achar que precisa. Senão, nem vou fazer nada. Porque o meu cabelo está bem branquinho. Então, vamos lá pra começar a passar? E agora eu vou começar a dividir o cabelo pra começar a passar da nuca até o topo da cabeça. Eu costumo dividir só em duas partes mesmo. E agora o produtinho aqui na fumbuca, como vocês já viram. Eu vou começar a passar com o pincel. Bom, coloca uma toalhinha pra proteger, né? Cheira muito bom, gente. Terminei de passar. Vou dar um tempinho de 15 minutinhos, de 10 a 15. Eu vou esperar 15 e depois eu vou enxaguar. Eu fui penteando. Fusei até um pente mais fino pra poder deixar bem alinhadinho e não deixar muito excesso do produto. Bom, já tirei o produto do cabelo. E já adianto. É um bruxo muito, muito, muito cheiroso. E o cheirinho dele fica no cabelo. Já pode ver que ele tá bem alinhadinho. Tá super macio ao toque. Eu vou passar a prática de 10 a 15 vezes, conforme manda ali o fabricante. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado. Então foi isso, pessoal. Vocês viram que é um jeito bem facinho de passar. Não tem segredo. É lavar o cabelo com o shampoo normal. Passar o produto. Cabelos finos. Identificados. É de 10 a 15 minutos. Os cabelos mais grossos e resistentes, mais saudáveis, dá pra você deixar até 30 minutos. Aí você enxaga, tira o excesso, seca e prancha. Fica assim. Maravilhoso. Dá pra você fazer uma vez por mês. Tô amando, gente. Quero agradecer o Romulo, que foi quem me enviou esse Botox lá da Richer. Eu vou deixar aí no vídeo, na descrição do vídeo e aqui também, o site de onde vocês podem estar adquirindo esse Botox. E o Facebook da Richer também. E se vocês gostaram do resultado, dá um joinha aí no meu vídeo. Compartilhem. E se inscrevam no meu canal. Cliquem no sininho aí pra ativar as notificações. Pra toda vez que eu tiver um vídeo novo, você ser avisado que tem muitas novidades pra vocês. E é isso, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.